A primeira música que teu pai gravou com o Bezerra foi O Malandro com o Izer E essa música foi feita para o Bezerra gravar? Olha só, deixa eu te explicar Eles estavam reunidos, todo mundo aqui em casa Aí o Bezerra chegou aqui e queria umas músicas Aí meu pai reuniu uns amigos dele Que era o Adivião da Chatuba Que é o dono dessa música junto com meu pai Adivião da Chatuba E meu pai, Moacir Bombeiro, só não lembro quem é o outro Não sei se é Desonildo, não sei Eu só sei que a música, eu não sei se é só do Adivião da Chatuba e meu pai Porque o Adivião foi uma pessoa que sumiu A gente não tem contato, tem as filhas deles que moram aí dentro da Chatuba Andaram até aqui procurando para saber E a gente não sabe o que aconteceu com o Adivião da Chatuba Aí eles fizeram essa música, o Bezerra Isso aí foi na época mesmo que o Bezerra veio para cá E eles fizeram ali na sala de mamãe Pedacinho dela para a gente Mas eu fui no pagode Na casa do malandro, pois é Não esperava encontrar na área Enturmado uma pá de mané Mas eu fui no pagode Eu fui no pagode Na casa do malandro, pois é Não esperava encontrar na área Enturmado uma pá de mané Enquanto o feijão não saía Jogavam siluca na carambola O neguinho de cabeça pulada Todos eles pisando na bola Aí vai por diante porque eu não sei cantar toda Sabe? É a música de papai Mas na época eu lembrava Mas agora eu não sei Mas se eu errei, vocês me desculpem Saía de chinelo de dedo Com as canelas russas E o roxinho Chegava lá, quando ele chegava lá O roxinho já tinha uma bacia Com água para lavar as pés dele Porque ele ia com os pés Todo russo Que é canela russa E vou para a casa de um Porque ele era fanático Por bezerra Ele amava bezerra A vida dele era bezerra Então não tinha que entrar Com os amigos dele Com os compositores E ele ia direto Aí, né? Como é que ele fazia, Augusta? Cadê meu cumpade? Cadê meu cumpade? Fendo coxina Coxina não tá Eu pegava O cumpade sabe que você tá aqui? Não, fugir Fugir? Colocava ali no pão Colocava no ônibus E ele me dava Pra poder avisar Que ele tava vindo Não, fugir de filha Porque ela morre agora Chegamos na roda Hoje a minha namorada Ela foi disputando o senhor Que esse é meu Chegamos na roda A bicha onde ela mora Ela voltou na roda Que quiser voltar Mas com mulher Sou filho Porque para comigo E assim O que foi que tem que ver? O que foi que tem que ver? Vai, gente! O que foi que tem que ver? Isso é o maior olhar Que volunteer Deixa eu te ver LOur Pra poder avisar Testemuniu Enfim ów